Quando eu desembarquei aqui, vindo da Bahia, com a minha família, o Rio era o centro do império. Mas ainda tinha muito o que fazer pela cidade. Meu pai era parlamentar e conselheiro do império, nos matriculou nas melhores escolas do Rio e ainda nos deu a chance de completar nossos estudos na Europa. Diminuir o contraste entre a realidade europeia e a brasileira era um grande desafio. Era preciso modernizar o Brasil. Era preciso ter portos capazes de transformar o comércio em um negócio ainda mais atraente. E eu construí as primeiras docas do Rio, da Bahia, de Pernambuco e do Maranhão. Por que não aproveitar esses abundantes rios para criar um sistema de abastecimento de água e acabar de vez com esse vai-vem de moringas? Aí veio uma grande seca e eu fui convocado a traçar o plano de abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Mas era preciso muito mais para fazer do Brasil uma nação moderna. Era preciso por fim a escravidão. Era preciso libertar também a terra dos antigos e decadentes proprietários coloniais e distribuí-la de forma racional entre ex-escravos e imigrantes. O engenheiro André Rebouças também foi abolicionista, matemático, astrônomo, biólogo, geólogo, higienista e filantropo. Rebouças também disse, quem possui a terra, possui o homem. E eu digo, sou o Alexandre Moreno, sou um cidadão negro brasileiro.